Encontro com os Celesteiros Eu tive a lamentar Hoje imploro meu perdão Eu te avisei tantas vezes Eu te avisei tantas vezes Aquele que roubou você de mim Hoje ri da sua dor Que fez você ficar assim E agora eu lamento por você Pois eu não te quero mais E o nosso amor chegou ao fim Chora minha viola Eu só canto morrendo É por isso que as vezes a minha tropa A gente vai passar um espectáculo A gente vai passar um espectáculo Aquele que roubou você de mim Hoje ri da sua cor E faz você ficar assim E agora eu lamento por você Pois eu não te quero mais E o nosso amor chegou ao fim E agora eu lamento por você E agora eu lamento por você E agora eu lamento por você Em valor a minhaanson E agora eu te avisei tantas vezes